Bem-vindos ao canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Nosso objetivo é manter-lo atualizado sobre tudo o que está relacionado no universo do vôlei. Com notícias, análises, entrevistas exclusivas e muito mais. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Monique Pavão retorna à Uberlândia. Monique Pavão teve a última temporada interrompida por uma lesão e precisou passar por cirurgia. A experiente jogadora está no Sesc Rio de Janeiro Flamengo, mas já trabalha para que o retorno oficial às quadras aconteça no Dentil à Praia Clube. Bastante querida pelos torcedores de Uberlândia MG, ela vê no clube a melhor alternativa, enquanto a irmã gêmea, Michele, negocia renovação no time carioca. Esta será a terceira passagem de Monique no Praia Clube, sendo a primeira entre 2011 e 2014 e a mais recente de 2019 até 2021. Ela dividirá a posição com Tayanara Santos, uma das que renovaram no elenco do treinador Paulo Cocô. Já a oposto, Ariane deixa o projeto para ser reforço do Fluminense. Continuaremos a fornecer notícias atualizadas e cobertura completa das competições mais importantes, bem como apresentar novidades e tendências do mundo do vôlei. Estamos sempre abertos a sugestões e feedback, então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado novamente por nos acompanhar e esperamos vê-lo em breve para mais notícias de vôlei emocionantes. Até a próxima!